Já está. O que tu vais fazer tio? Aqui vai, o tio vai mandar um mergulho lá para dentro. Já está a gravar? Já está a desagravar, não já? Está a vermelho. Está a vermelho, então está a gravar. Ora, boas pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, aqui mais um vídeo, mais um vídeo aqui no canal. E desta vez aqui um banhozinho, eu disse que ia trazer num banho. Hoje surgiu a oportunidade de vir aqui uma praiazinha fluvial. Mas, depois não fizemos aquele lado, não? E então vou mandar aqui um mergulho. Acabei de almoçar, mas almocei muito pouco, por isso não há estresse nenhum. Então o meu sobrinho está aqui a virar aqui a câmara e água. Não é pazinho? Então vai, o Pedro, acompanha lá o tio. O nosso senhor. Vai, como é que eu mando? Cabeça? Não. Eu mando a bomba. Ai, está muito fria, pá. Estou mandando a bomba. É mais rápido. Não apareça na câmara, se não pôs, eu estou apaixonado naquela. Vamos lá. Assim, não é? Vamos lá. Take 1. Está fria? Está fria? Está fria? Está fria? Está fria? Pegue 2. Sai de água. Busca já um cobertor. Agora o tio vai mandar outro. Dá lá, calma. Tem que ter. Salve 2. É. Depois vou filmar outra parte também. Epa. Vai chaltar da prancha. Epa, cala-te lá, meu. Isto está... Está rio maior, pá. Isto está põe a tuba. E a tuba? Agora, não sei se queres encoragem. Bomba. Bomba? Isso é uma boa da banha. La bomba. Quero la bomba. Aqui é mais fundo, não é? É. Então, vamos lá. O tio vai ali do teu lado. Isso é uma boa da banha. Tem que sim, que sai da água. Aonde é que é, Tiago? É aqui. Não apareces na câmara. Não apareces. Ai, aqui é mais alto, pá. Então, vá. Põe-te ali. Naquela parte que eu tive a mandar um salto. Sim, sim. Sim, sim. Não apareces na câmara. Tem que ser. Salta água. Será que consigo? Será que consigo? Bomba. Bomba, pá. É isso, mano, estás? É mais fácil, bomba. Vejam todos. Não sei se consigo, hã? Um, dois, três. Que é mais fundo. Vale a que tenhas banha. Ai, pá, gente está fria. Mas ainda vamos mais para o fundo. Tem que cuidar. Sai da água. Ah, Tiago. Estou a fazer um steak. Tem que... Vai para o fundo. Bora. Ah, baixo para a barragem. Está bem. Foi na morra desafada. Ah, com estas banhas acho que eu vou abaixo. Foda-se. Estou-me acalmando os cachos. Ih, aqui é muito mais fundo. Que eu tive. Depois aqui para o mar. Mariquinha, este é o meio de sota a bala. Tem o meio de sota a bala. Ali? Não sei. Ali tem... Não tem nada. Não, aqui o tiro é por aqui. O pandeleiro. Eu ia ter salto de cabeçazinho. Não. Aqui pode ter raíces. Estás a filmar aqui? Estou, protoi. Protoi. Protoi é para os inscritos. Para mim é pituninho. Nada do protoi. Tem que um. Aqui já é mais fundo. Estás lá aproximado da barragem? Pô cá água! Cacolho! Está frio? Pô paizinho! Está frio? Aí está! Isto é assim pessoal Se vocês gostarem do vídeo Avaliem Comentem Até um próximo vídeo aqui do Protoil Não sei se faço mais algum pequeno vídeo ou não Mas se fizer depois mostra aí Posteriamente Abraço e fui! Não fizeste a nova entrada? Não! A entrada não é preciso agora Viste o suicida? Viste isto? Viste o suicida? Viste isto? Suicida? Bem, já chega por hoje não Tchau! Tchau! Tchau!